Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Pagina Praia Grande Região Estou aqui em cima das pedras da Praia do Guaraú Dá pra ver a praia inteirinha aqui dessa parte Das pedras, né? E é muito lindo, é muito bonito mesmo Muito gostoso Um lugar que eu queria muito conhecer Um lugar que eu acho muito top, né? Muito legal Na verdade eu não conheci aqui, né? Um amigo meu que me chamou pra vir E eu falei, vamos, né? Já que você disse que é bonito, é legal E eu falo pra você, viu? Eu não me arrependo de ter vindo aqui É um lugar que é show, né? Show de bola mesmo E vale a pena, viu? Vale a pena vir, vale a pena conhecer Vale a pena tirar foto e Guardar uns momentos de natureza, né? Onde a gente acaba vendo vários tipos de coisas aqui E é muito legal É muito gostoso esse contato com a natureza Contato com o mar, contato com o morro Enfim, contato com tudo, né? Com tudo que é de bom, é de natural E é sem comentários, né? Essa praia é maravilhosa, é linda É limpa, é bem protegida, né? Tem bastante guarda-vilha Dá pra aproveitar muito bem, né? Chegar a vir um dia bem cedo E ficar o dia inteiro nessa praia Eu acho que é uma das melhores coisas que Alguém pode fazer É maravilhoso, né? Subir nessas pedras aqui Ficar observando esse balanço do mar Sem comentários, né? Algumas coisas que A gente que mora tanto tempo na praia Não vem, né? Nunca veio, mas Agora isso tá mudando, ainda bem, né? Eram dos sonhos que eu tinha Uns objetivos e Agora eu tô conseguindo realizar, né? Alguns sonhos, alguns objetivos Pra mim sai muito baratinho, né? Mas pra quem vem de São Paulo Também não sai muito caro Porque já Se vai vir pra bachada Aproveita, né? Aproveita, curta, descanse Porque Merece Essa paisagem merece ser admirada Merece ser conhecida, né? Agora é Terça-feira, então Tá bem mais calmo do que No final de semana Mas mesmo assim é Um lugar ótimo Um lugar gostoso Um lugar que Quem não conhece Tem que conhecer, viu? Mas é isso Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Eu tô Encantado Encantado com o lugar Com a praia Com essa natureza, né? A natureza é Tudo de bom, né? Acho que Não tem coisa mais bonita Do que isso